Estão fazendo uns ninhos. Nós fizemos um, dois, três, quatro. Mais um ovo. Vou abrir. A gente vai colocar esse ovo azul para chocar. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar um, dois, três. É bom pôr isso, né? Quatro. É um nove mesmo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove ovos. A gente está deixando nove ovos. Esses não são ovos brancos. Eles são meio verdeados. São grandão. A gente vai colocar para chocar. Esse aqui é de uma galinha caipira. E esse daqui é o ovo da galinha poedeira. E esse que eu peguei aqui, ó. Esse aqui é o ovo de galinha. Galinha poedeira comum. Minha irmã faz o outro ninho ali embaixo. Vai jogando um pouquinho de ração para elas. Porque senão, elas ficam aqui em cima da gente. Deixa a gente fazer a nata. Aí está aí, ó. As bagunceiras. Ah, é, minha irmã. Colocamos ele aí, né? Colocamos ele do lado de cá, junto com as frangas. Aí ele está aí, nesse cantinho aí. Sozinho aí. Com medo de apanhar. Então, esse aqui é só um pequeno vídeo, né? Mostrando as galinhas. E a produção de ovos. Aí tem mais para pegar ali. Eu vou pegar e vou mostrar. Márcio, você já colheu os ovos? Então, esse aqui é o que a gente vai deixar para chocar. São verdes. As galinhas foram botadas aqui debaixo. Mas ele está botando no lugar branco. Eu estou botando o ninho, está tudo puro. O lugar de ninho. É. Vou procurar. Estou procurando já. Está só aí, rodando aí. É. Não achou quase nenhum hoje, né? Márcio, achei. Achei. Atrás da árvore. Tem um ninho com três, seis, nove, doze. Ó. Uma doze. É. Certo, hein? Passei de fio. Ó, a galinha está querendo vir aqui. Você fica caçando aqui, ó. É. Olha aqui. Todo dia está aqui. Ó, ó. Vou pegar. Depois de colocar a mão, não podem deixar. Isso também é essas galinhas no choque. Aham. Me tomou. Aqui, Márcio. Olha só um cesto aqui, ó. Muito, tá? Estava tudo ali, ó. Estava tudo aqui. Estava mudando de ninho. É, estava tudo escondido aqui atrás dessa árvore aqui, ó. Eu passo direto com pressa, né? É, aí você passa aqui e não vê. Aí eu fui olhar lá atrás, elas esconderam lá e fizeram o ninho e botou tudo. Tá bom? E aqui dali a gente vai deixar pra chocar. Tá joia? Deixa aqui. É só isso só. Um aqui. E aí, gente, eu vou finalizar meu vídeo com a cesta cheia de ovos. Olha só que lindo. Muito lindo mesmo, tá? Muito bom. Muita fartura. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe. Quem gosta de vida simples na roça, entendeu? Eu gosto muito de cuidar das minhas galinhas. Adoro criação de galinha. Tô agora com pouco dinheiro, mas quando eu tiver com... Melhorar mais a situação, vou investir mais em outras raças de galinha. Entendeu? Hoje eu só tenho três tipos, três raças de galinha, quatro com a caipira. Mas eu vou estar investindo mais pra frente em outros tipos de galinhas. Aves diferentes. É, nós só tenho uma galinha da Angola, uma coca. Então, ela é fêmea. A gente já sabe que ela é fêmea. Estão querendo arrumar um macho. Então, mais pra frente, a gente vai estar investindo mais nisso aí. Deixa seu like, compartilhe. Assine o sininho de notificação. E obrigada aí a todos que assistem o meu...